Se você entrou nesse vídeo e quer saber mais sobre o Renda com Marcas Quer saber se o Renda com Marcas funciona, se vai valer a pena, se realmente você vai conseguir viver disso aqui Eu vou te explicar tudo sobre o Renda com Marcas, que sim, é um diferencial aí no mercado Sim, você vai conseguir trabalhar a partir daí da sua casa sem aparecer Mas eu vou te explicar tudo como funciona, te convidar pra ficar até o final do vídeo Já mereço o teu like, que realmente o Renda com Marcas funciona, vale a pena Mas, como nem tudo aí, tá cheio de sites enganosos já promovendo o Renda com Marcas Tem que ser o original, pois é esse que a produtora aplica o que ela tá falando E vai te ensinar, tá, o passo a passo de como você se afiliar aí A Magazine Luiza, Shopee, né? E vários locais, a Amazon, que você vai se afiliar e conseguir promover marcas E sim, ganhar dinheiro a partir da tua casa E o melhor de tudo, sem aparecer Que muita gente não quer aparecer Então, com Renda com Marcas, sim, você vai conseguir Bom, eu tô deixando então o site oficial abaixo, na descrição E no primeiro comentário fixado Mas, antes de continuar esse vídeo, também te dizer Já, já tem vontade aí de trabalhar de casa Fazer o teu horário, trabalhar a hora que tu quiser Obviamente que tu vai ter que trabalhar Mesmo escolhendo aí o horário, você vai trabalhar Não é milagre E outra coisa, tem aulas aqui, tá Teóricas e práticas Pra realmente você sair do zero Você pode começar com uma renda extra E quem sabe se tornar a tua renda principal Já tem milhares de pessoas que vivem disso, né Divulgando marcas E essa vez é sua Renda com Marcas vai te dar o passo a passo De como você vai chegar lá Como você vai divulgar essas marcas E não só divulgar, realmente ganhar, né Você começa, pode começar aí com uma renda extra Com tempo por dia e depois vai aumentando Sim, é um curso É aulas teóricas e práticas Onde você vai realmente aprender A botar a mão na massa Você vai aprender a ganhar dinheiro Divulgando marcas e não precisa aparecer Que é aí algo que muita gente não quer Então saiba que se é esse o teu problema Se tu não quer aparecer Com renda com marcas Tu vai aprender a divulgar essas marcas Como Shopee, Amazon, Magalu Sem aparecer Só tem que cuidar, como eu disse lá no início do vídeo Tem que ser o renda com marcas Oficial pra de uma vez por todas aí Você virar o jogo Bom, o site oficial do renda com marcas Eu deixo abaixo desse vídeo pra você Fixado no primeiro comentário E eu espero que eu tenha te ajudado Visite o site agora e tome a melhor decisão da tua vida Até mais E aí E aí E aí E aí